Falando ainda, gente, sobre segurança pública, sobre a polícia, olha só, ontem, quinta-feira, a Polícia Civil de Alagoas realizou uma mega operação contra o crime organizado responsável pelo tráfico de drogas. A Operação Hades aconteceu aí em 17 estados da Federação, inclusive aqui em Três Lagoas. Um policial militar acabou preso. A reportagem é do Israel Espíndola. A Polícia Civil do estado de Alagoas deflagrou uma mega operação na manhã de quinta-feira em 17 estados, incluindo Mato Grosso do Sul. A Operação Hades tinha como objetivo desmantelar duas organizações criminosas responsáveis pelo tráfico de drogas. De acordo com as informações, em todo o país, mais de 50 pessoas foram presas por estarem ligadas a essa associação criminosa, que ostentava nas redes sociais. Em Três Lagoas, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Toda a operação foi comandada pela Delegacia de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, a Draco, da Polícia Civil de Alagoas. Como pontua o delegado Gustavo Henrique, chefe da Inteligência da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. A Operação Hades, que foi desencadeada na manhã de hoje, sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do estado de Alagoas, foi deflagrada simultaneamente em Alagoas e mais 16 estados da federação, entre os quais o estado do Mato Grosso do Sul. Especificamente em relação à cidade de Três Lagoas, situada no referido estado, foram identificados dois investigados integrantes da organização criminosa, que, repito, atuava em âmbito nacional. Um dos quais é policial militar do estado do Mato Grosso do Sul, para o qual foi expedido o mandado de busca e apreensão domiciliar. O segundo envolvido é um cabo da Polícia Militar do estado de Mato Grosso do Sul. Ele tem 35 anos e estava lotado no pelotão de Brasilândia, onde ele foi preso. Assim que recebeu a voz de prisão, foi encaminhado para cá, para o setor de investigações gerais da Polícia Civil de Três Lagoas. Na casa do policial militar foram apreendidos drogas sintéticas, várias cédulas em dinheiro, inclusive dólares e euros. Uma pistola, além de uma máquina de contar dinheiro. Nossa equipe de reportagem procurou ouvir o comando da PM, na sede do 2º Batalhão da Polícia Militar, mas ninguém quis pronunciar. A ação segue em andamento em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Durante a Operação Hades foram apreendidos aeronave, embarcações, carros, joias, dinheiros, fuzis e mais de 100 quilos de drogas. E segundo as investigações, as organizações criminosas movimentaram mais de 300 milhões de reais em contas bancárias. Em Mato Grosso do Sul, foram cumpridos 36 mandados, resultando na prisão de 15 pessoas. Além de Três Lagoas, os mandados foram cumpridos em Ponta Porã, Paranhos, Fátima do Sul, Ladário, Jardim, Corumbá e Campo Grande. O delegado Gustavo Henrique pontua sobre a prisão do segundo envolvido na organização criminosa. O outro indivíduo, que também foi identificado na mesma cidade, também atuava no tráfico local para este. Foi expedido mandado de busca domiciliar e mandado de prisão. Foi cumprido o mandado de prisão contra ele. E apreendido na sua residência uma expressiva quantidade de dinheiro e espécie, a qual ainda não foi contabilizada. É importante salientar que o papel desses dois investigados, especificamente na cidade de Três Lagoas, é de que eles atuavam no tráfico de drogas local. No entanto, tinham conexão com outros integrantes da organização criminosa de âmbito nacional, especialmente com fornecedores de drogas. O que ficou devidamente comprovado através de transações financeiras relativas ao pagamento de entorpecentes. Ainda conforme as informações, as investigações foram iniciadas em março de 2021, onde foram verificadas movimentações financeiras de mais de 300 milhões de reais em contas bancárias. E muitos dos membros das duas organizações criminosas, inclusive o policial investigado, ostentavam um elevado padrão de vida.